Debater iniciativas para tornar o ambiente de trabalho mais sustentável. Essa é a ideia de um encontro realizado pelo Ministério do Meio Ambiente aqui em Brasília. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Essa ação se chama Agenda Ambiental da Administração Pública. Ela completa 15 anos e este encontro aqui em Brasília tem como um de seus objetivos fazer um balanço das iniciativas que foram colocadas em prática neste período. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Ana Carla Almeida, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Ana. Quando você chega num órgão da administração pública, a primeira coisa que você vê é a coleta seletiva de lixo, a divisão que existe. Além dessa iniciativa, outras foram tomadas nesse período, nesses 15 anos, nesse sentido da Agenda Ambiental da Administração Pública? Bom, boa noite. Sim, a Agenda Ambiental, além de apoiar a coleta seletiva solidária, ela trabalha em outros cinco eixos temáticos. São eles o uso racional, tanto dos recursos naturais como dos bens públicos, para a gente combater desperdícios. Nós apoiamos a sensibilização e a capacitação dos servidores em todo o país. Nós tratamos das ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho. trabalhamos com o eixo das construções sustentáveis e também com as licitações sustentáveis. E não é só a administração pública. Outras entidades e instituições do país aderiram nesse período. Sim, a gente não trabalha voltado para Brasília. A gente trabalha com as três esferas de governo, estados e municípios, recentemente com bastante foco, inclusive, nos municípios. Agora, aqui também está sendo concedido um prêmio, o quinto prêmio da Agenda Ambiental da Administração Pública. Três iniciativas foram selecionadas em quatro categorias. Qual é o destaque que você pode fazer do prêmio? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque as últimas que chegaram foram realmente as melhores. Mas algumas iniciativas municipais nos impressionaram bastante. Eu destaco o uso do termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento muito usado pelo Ministério Público, mas de uma forma inovadora, a Secretaria Municipal utilizou esse instrumento para, na esfera administrativa, reduzir as infrações ambientais. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Talquei, Paulo Lassalvia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.